E virou notícia nacional a tentativa de homens tentando se passar por mulheres grávidas ou que acabaram de dar à luz para furarem a fila da vacinação contra a Covid-19 aqui no Estado. Eles não conseguiram, mas poderão ser punidos. 17 homens que fingiram ser gestantes e puérperas ao se cadastrarem para entrar na prioridade da imunização contra a Covid-19 em Minas, poderão responder na justiça. As tentativas dos furafilas ocorreram em Divinópolis, centro-oeste do Estado. Eram homens, não eram mulheres. Nós tivemos 17 homens que fizeram cadastro nessa condição. Automaticamente nós já demos baixas em todos os cadastros. Ao menos 200 casos de suspeita de fraudes investigados pelo Ministério Público, as pessoas conseguiram receber o imunizante. Porém, a Prefeitura ainda registrou ocorrências em que a fraude foi detectada antes da aplicação da dose. A gente começou a observar que as pessoas, quando relatavam que trabalhavam, por exemplo, em home office, e que a gente pedia sempre para poder estar fazendo dentro do relatório a descrição completa de onde que trabalhava e de pessoas que atendiam em casa. Depois a gente começou a perceber que tinha uma grande dificuldade em dar o endereço da clínica onde estava trabalhando nessas declarações do próprio clube. Aí nós pedimos, então, para poder, a fiscalização nossa, começar a averiguar alguns desses casos. De acordo com a Prefeitura, a maioria das irregularidades foi observada no grupo de comorbidades. Porém, supostas fraudes na vacinação de professores e profissionais da saúde também estão sendo investigadas. De acordo com este advogado, falsificar documentos para comprovar comorbidades pode dar cadeia. Os crimes mais comuns aí são a falsificação de documento e a falsidade ideológica. São os crimes aí mais óbvios nos quais enquadraria qualquer uma dessas pessoas. Mas caso o médico faça um documento falso, sabendo que ele é falso, né, alegando aí uma comorbidade para driblar aí a fila da imunização, ele pode incorrer em crime com a pena de detenção de um mês a um ano. Fora o processo ético. E se você flagrar alguma situação de fura-fila aqui no Estado, pode denunciar pelo site da ouvidoriageral.mg.gov.br. E aí Fora o processo ético.